Boa noite Felipe, aqui atrás. Boa noite, boa noite. Hoje o Flamengo acabou saindo de campo com um empate amargo, no finalzinho o gol, e os jogadores pareciam muito esgotados dentro de campo, até mesmo quando acabou o jogo, muitos caíram, o Gerson é um jogador também que ficou caído, e você não fez todas as substituições. Qual foi o critério para manter os jogadores em campo, o que foi pensado por você e sua comissão para não fazer as substituições e manter aqueles que já estavam desde o início? Primeiro que foi um grande jogo, das duas partes, fizemos um grande primeiro tempo, e no segundo tempo, na verdade que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo, e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, é uma coisa natural. Mas a minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava na minha posição, estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar, e optei por deixar os jogadores que estavam no campo. sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo, todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos porque eles dão a vida pelo clube e pelo grupo. Então foi uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia acontecer de baixar um pouco no quesito do nível, porque, como eu te falei, eu estava vendo, dali de onde eu estava vendo o jogo, era um jogo extremamente difícil de se entrar do banco. Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria que tu falasse sobre o porquê acabar optando, não começar com o Gabigol na partida de hoje. Obrigado. Porque eu optei por começar com o Bruno, um cara que está num grande momento, ataca muito espaço, eu estudei bastante a equipe do Inter, acreditava que a gente poderia aproveitar muito essa bola no espaço para o Bruno Henrique com a velocidade dele, e depois ele sustentava, porque também a pressão do Inter é uma pressão muito forte, e sempre que tivesse algum desafogo ele poderia aguentar bem a bola. Então optei por ele em vez do Gabi. É da esquerda aqui. Boa noite, Felipe. Se dá um marido eleitoral, o Nils, o Alcaraz teve uma grande oportunidade de fazer um gol, poderia ser o 2x0 ali, eu percebi que você até se jogou no chão, na beira do gramado, e queria que você falasse o que passou na sua cabeça naquele momento, e se faltou efetividade, muitas vezes, para a equipe do Flamengo, tiveram algumas chances que a equipe acabou perdendo. é um problema já crônico desde a época do Tite, e se dá para corrigir isso para os jogos da final da Copa do Brasil, que são importantes. Obrigado. Bom, a linha do futebol é muito fina, a linha entre o 2x0 e o 1x1 é muito, muito fina, e como você falou, tivemos a chance, o Inter também teve chance, eles também não tiveram muita efetividade, do mesmo jeito que a gente, mas, como eu falei, o que o meu trabalho é fazer o time, tentar chegar até a área do adversário, dar o máximo possível, criar o máximo de chances, e depois os jogadores, a contundência nas áreas, são dos jogadores, tanto na área defensiva, como na área ofensiva, são dos jogadores, é natural, e, se erram, hoje se errou, pode ser que no domingo, o Charly possa ter a mesma chance, e faça o gol, então assim, eu fico feliz com o jogo que ele fez, ele fez para mim um grande jogo, correu o luto todo, fez tudo pela equipe, fez exatamente o que eu pedi para ele fazer, e quase não perdeu bola, se sentiu muito confortável, na posição que ele estava jogando, e fiquei feliz com o jogo dele. Felipe, tudo bem? Boa noite, parabéns mais uma vez pelo jogo, concordo com você, foi um dos melhores jogos, do campeonato, qual é o sentimento que você sai daqui hoje? Porque, ouvindo torcedores do Inter, o torno do Inter, sai com aquele sentimento, claro, empatou com o Flamengo, gol no final, mas achou que também poderia sair com a vitória, já se tem pessoas aqui dizendo, se sai aquele gol, o Flamengo sai daqui com 2 a 0, e eu te pergunto isso, porque o estado anímico, ele é muito importante para o jogo do final de semana, é uma decisão, qual é o sentimento do vestiário? É feliz, pelo jogo que o Flamengo fez, ou frustrante, pelo empate que sofreu no final? Bom, eu, nunca comemoramos empate, pelo menos eu penso assim, uns anos atrás vinha aqui, estávamos perdendo de 2 a 0, e empatamos, eu ainda era jogador, e não comemoramos o empate, empatamos no último minuto com o gol do, se não me engano, do Gerson ou do Ribeiro, não lembro agora, Gerson, e não comemoramos o empate, e agora, claro, que tem um sabor mais amargo ainda, porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo, e acabamos sofrendo o empate, mas é verdade, como eu falei, é uma linha fina, o torcedor do Inter, pode ter a sensação que poderia ter sido, é uma vitória para eles, e poderia, mas também poderia ter sido a nossa, o que eu fico feliz, é porque o time, fez um grande jogo, num grande primeiro tempo, desculpa, um grande primeiro tempo, e infelizmente, não conseguimos segurar o resultado, agora, é muito rápido, o futebol é muito rápido, amanhã vamos tentar, hoje, aliás, já tentar melhorar, esse ambiente, esse estado anímico dos jogadores, porque tem uma final, domingo, na frente da nossa torcida, e obviamente, que todos eles querem jogar. A última, tá gente? Felipe, boa noite, o jogo, acabou sendo, decidido, em um lance crucial, já no final do segundo tempo, e, por ironia do destino, de uma falha dos pés, de um garoto, que vinha muito bem, na partida, o Everton Araújo, como é que foi a conversa, com ele no vestiário, até para não deixar, eles morecer, por conta, do placar, que acaba ficando, com aquele gosto amargo, de poder ter conseguido, a vitória, nesse lance crucial, que a gente sabe, que muitas vezes, um jogador sente, às vezes, um jogador, já veterano, já experiente, sente, né? Como é que foi essa conversa? Não, não tive conversa ainda com ele, ele sabe que, ele fez um grande jogo, ele sabe disso, foi, acho que, não lembro de ele ter perdido, outra bola, sinceramente, no jogo, e sim, lembro de outros jogadores, que perderam bolas, e não acabaram em gol, mas que poderiam ter acabado em gol, da mesma forma, da parte do treinador, ele não vai ter, nenhuma crítica, enquanto a isso, porque ele está fazendo, exatamente, o que eu peço para ele fazer, e vão existir erros, e infelizmente, o dele acabou em gol, o dele acabou, ele acabou pagando caro, mas, eu analiso o jogo, com mais frieza, e como eu falei, existiram outros, lances, que a gente perdeu a bola, em piores, ainda posicionado, em pior posição, posicionamento no campo, e não acabaram na nossa rede, então, coisas naturais do futebol, a única coisa, que ele não se abate, que ele continue trabalhando, porque é um menino bom, e vem crescendo muito, vem aprendendo, e eu confio muito nele, e é importante para mim. Ok, gente, obrigado, boa noite. Alô, alô, som, som, vamos? Boa noite, Felipe, aqui atrás. Boa noite, boa noite. Hoje, o Flamengo, acabou saindo de campo, com um empate, amargo, no finalzinho, o gol, e os jogadores pareciam muito esgotados dentro de campo, até mesmo quando acabou o jogo, muitos caíram, o Gerson, um jogador também que ficou caído, e você fez, não fez todas as substituições. Qual foi o critério para manter os jogadores em campo? O que foi pensado por você e sua comissão para não fazer as substituições e manter aqueles que já estavam desde o início? primeiro que foi um grande jogo das duas partes, fizemos um grande primeiro tempo, e no segundo tempo, na verdade, que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, é uma coisa natural, mas a minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava da minha posição, estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar, e optei por deixar os jogadores que estavam no campo, sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo, todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos, porque eles dão a vida pelo clube, pelo grupo, então foi uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia acontecer de baixar um pouco no quesito do nível, porque, como eu te falei, eu estava vendo dali de onde eu estava vendo o jogo, era um jogo extremamente difícil de se entrar do banco. Alô, alô, som, som. Vamos? Boa noite, Felipe. Aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Hoje o Flamengo acabou saindo de campo com um empate amargo, no finalzinho o gol, e os jogadores pareciam muito esgotados dentro de campo, até mesmo quando acabou o jogo, muitos caíram, o Gerson é um jogador também que ficou caído, e você não fez todas as substituições. Qual foi o critério para manter os jogadores em campo? O que foi pensado por você e sua comissão para não fazer as substituições e manter aqueles que já estavam desde o início? Primeiro que foi um grande jogo das duas partes, fizemos um grande primeiro tempo, e no segundo tempo, na verdade, que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, era uma coisa natural, mas a minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava da minha posição, estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar, e optei por deixar os jogadores que estavam no campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo, todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos, porque eles dão a vida pelo clube, pelo grupo, então foi uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia acontecer de baixar um pouco no quesito do nível, porque como eu te falei, eu estava vendo, dali de onde eu estava vendo o jogo, era um jogo extremamente difícil de se entrar do banco. Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria que tu falasse sobre o porquê eu acabar optando não começar com o Gabigol na partida de hoje. Obrigado. Porque eu optei por começar com o Bruno, um cara que está num grande momento, ataca muito espaço, eu estudei bastante a equipe do Inter, acreditava que a gente poderia aproveitar muito essa bola no espaço para o Bruno Henrique com a velocidade dele, e depois ele sustentava, porque também a pressão do Inter é uma pressão muito forte, e sempre que tivesse algum desafogo ele poderia aguentar bem a bola. Então, optei por ele em vez do Gabi. Boa noite, Felipe. se dá um marido do Eleitoral News, o Alcaraz teve uma grande oportunidade de fazer um gol, poderia ser o 2x0 ali, eu percebi que você até se jogou no chão na beira do gramado, eu queria que você falasse o que passou na sua cabeça naquele momento, e se faltou efetividade muitas vezes para a equipe do Flamengo, tiveram algumas chances que a equipe acabou perdendo. É um problema já crônico desde a época do Tite, e se dá para corrigir isso para os jogos da final da Copa do Brasil, que são importantes. Obrigado. Bom, a linha do futebol é muito fina, a linha entre o 2x0 e o 1x1 é muito, muito fina, e como você falou, tivemos a chance, o Inter também teve chance, eles também não tiveram muita efetividade, do mesmo jeito que a gente, mas, como eu falei, o meu trabalho é fazer o time tentar chegar até a área do adversário, o máximo possível, criar o máximo de chances, e depois os jogadores a contundência nas áreas são dos jogadores, tanto na área defensiva como na área ofensiva, são dos jogadores, é natural, e se erram, hoje se errou, pode ser que no domingo o Charly possa ter a mesma chance e faça o gol, então, assim, eu fico feliz com o jogo que ele fez, ele fez para mim um grande jogo, correu o luto todo, fez tudo pela equipe, fez exatamente o que eu pedi para ele fazer, e quase não perdeu bola, se sentiu muito confortável na posição que ele estava jogando e fiquei feliz com o jogo dele. Felipe, tudo bem? Boa noite. Parabéns mais uma vez pelo jogo, concordo com você, foi um dos melhores jogos do campeonato. Qual é o sentimento que você sai daqui hoje? Porque, ouvindo torcedores do Inter, o torcedor do Inter sai com aquele sentimento de, claro, empatou com o Flamengo, gol no final, mas achou que também poderia sair com a vitória. Já se tem pessoas aqui dizendo, se sai aquele gol, o Flamengo sai daqui com 2x0. E eu te pergunto isso porque o estado anímico é muito importante para o jogo do final de semana, é uma decisão. Qual é o sentimento do vestiário? É feliz pelo jogo que o Flamengo fez ou frustrante pelo empate que sofreu no final? Bom, eu nunca comemoramos empate, pelo menos eu penso assim. Uns anos atrás vinha aqui, estávamos perdendo de 2x0 e empatamos, eu ainda era jogador e não comemoramos o empate. Empatamos no último minuto com o gol do, se não me engano, do Gerson ou do Ribeiro, não lembro agora. Gerson, né? E não comemoramos o empate e agora, claro, que tem um sabor mais amargo ainda porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo e acabamos sofrendo o empate. Mas é verdade, como eu falei, é uma linha fina, o torcedor do Inter pode ter a sensação que poderia ter sido uma vitória para eles e poderia, mas também poderia ter sido a nossa. O que eu fico feliz é porque o time fez um grande jogo num grande primeiro tempo, desculpa, um grande primeiro tempo e infelizmente não conseguimos segurar o resultado. Agora, é muito rápido, o futebol é muito rápido, amanhã vamos tentar então,